Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra segunda edição do nosso Giro de Notícias dessa quarta-feira. Vamos aqui falar de Vasco da Gama e atualizar todas as informações sobre o nosso Gigante da Colina, vídeo importante com informações importantes, né? Vamos falar sobre Felipe Coutinho cada vez mais perto realmente de voltar ao Vasco da Gama, você vai ter mais informações aqui nesse vídeo e vamos falar também sobre a Justiça ter rejeitado o recurso da 777. Foi rejeitado, Pedrinho continua no comando da SAF Vascaína. Então, meus queridos, depois da vinheta a gente vai conversar sobre tudo isso aqui. Antes da vinheta rodar, porém, eu conto com você, muito importante você deixar o seu like, que é muito importante, é muito importante também você se inscrever aqui no canal Machão da Gama, já somos aí mais de 216 mil vascaínos aqui no canal, muita gente, né? Pô, mas muito obrigado, agradeço demais, se você não for inscrito, se inscreva. Depois da vinheta a gente vai começar, beleza? A vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique, daquele jeito que você gosta, tem direto para os assuntos, sem enrolação, bora falar aqui de Vasco da Gama e a gente vai começar falando de justiça. Porque a 777 entrou ontem com um recurso, aliás, entrou tentando derrubar, eliminar ali, com um recurso para derrubar, eliminar, que nesse momento afasta a 777 do comando da Vasco da Gama, a SAF. A 777 queria recuperar esse poder de mandar na SAF do Vasco. Inclusive ontem a 777 emitiu uma nota oficial dizendo que era uma aberração jurídica o que estava acontecendo, cutucou ali o Vasco associativo, cutucou o presidente Pedrinho dizendo que o direito de imagem estava atrasado e que a partir do momento que a 777 assumisse o poder novamente, colocaria tudo em dia, enfim. Mas não aconteceu da liminar ser derrubada, não. A informação é a seguinte, que a justiça rejeitou os recursos da 777 nessa quarta-feira e manteve o controle do futebol com o clube associativo. Com isso, segue valendo a liminar favorável a direção do grupo político de Pedrinho. A decisão foi do desembargador César Felipe Curi, da 20ª Câmara do Direito Privado. E é referente às duas tentativas de suspender o efeito da liminar que dá o controle da SAF a Pedrinho. A SAF Vascaína entrou com um agravo de instrumento na segunda-feira contra a decisão que deu o controle do futebol ao clube associativo e suspendeu o contrato com a 777. A liminar está valendo desde a última quarta-feira, ou seja, uma semana já que a liminar está de pé, ainda não caiu, o que prova que uma aberração jurídica não é, né? Porque se fosse uma aberração jurídica, teria sido mais fácil de derrubar, né? Então, aparentemente, eliminar ali o recurso que o Pedrinho entrou, está tudo bem montadinho, né? Está tudo bem argumentado ali, porque tentaram duas vezes já derrubar, eliminar e não conseguiram. A 777 também havia entrado com um agravo na terça-feira. Antes da decisão judicial, a empresa norte-americana publicou a nota que a gente conversou aqui, né? Lamentando o atraso de pagamento do direito de imagem. E no documento, o grupo americano afirmou que, em breve, retomaria o controle da Vasco da Gama SAF. Não aconteceu, né? Continua de pé ainda a eliminar do Pedrinho. E o Pedrinho, nesse momento, continua comandando o futebol do Vasco da Gama, né? Enfim, mostra mais uma vez, eu repeti. Eu acho que a justiça ter rejeitado os dois recursos da 777, tentaram duas vezes derrubar, eliminar e não conseguiram. Eu acho que isso prova que aberração jurídica, como eles estavam afirmando e como alguns afirmaram também, né? Que eliminar não ia durar um dia, que eliminar ia cair em breve. Até agora, uma semana, e eliminar não foi derrubada. Pedrinho continua no comando aí do Vasco da Gama SAF. É importante deixar claro também, o Vasco continua sendo SAF. Só que, nesse momento, a diretoria do associativo, por ter maior porcentagem, né? Por ser o sócio maioritário, nesse momento, é quem toma as decisões. Enfim, vamos seguir acompanhando essa situação aqui no canal. Mas agora, vamos falar de futebol e falar de uma coisa muito boa, que é Felipe Coutinho. A informação é que Felipe Coutinho está mesmo cada vez mais próximo de voltar ao Vasco da Gama. O Meia já está discutindo a rescisão de contrato com o Aston Villa para poder voltar ao Vasco da Gama. A informação é do jornalista Bruno Andrade, do portal UOL. O Aston Villa e o Meia estão discutindo ali a rescisão de contrato. E Felipe Coutinho está muito próximo de voltar ao Vasco da Gama. O Meia quer voltar ao Brasil e deu total preferência ao Cruz Maltino, com quem já tem conversas em andamento. O nome está mais do que aprovado já pelo treinador Álvaro Pacheco. As coisas estão realmente esquentando para a volta de Felipe Coutinho. Inclusive, segundo a apuração do portal UOL, o Aston Villa já está trabalhando nos bastidores para rescindir amigavelmente o contrato de Felipe Coutinho e, com isso, abrir caminho para o jogador assinar logo na sequência com o Vasco da Gama. O Meia tem contrato com o clube inglês até 2026, mas, nesse momento, ele não faz parte dos planos do Aston Villa e, com isso, vai ter a sua saída facilitada. O clube inglês também deve alguns valores para o brasileiro. Isso entra também na negociação para facilitar a rescisão de contrato do jogador. Na última temporada, o Coutinho esteve emprestado ao Aldo Rail do Catar, que, inclusive, tinha ali uma opção para estender o contrato. Porém, está fora de cogitação, nesse momento, do Coutinho continuar no Catar. Ele quer voltar ao futebol brasileiro e quer jogar no Vasco da Gama. Ele tem 31 anos de idade e está decidido mesmo a voltar ao Brasil no segundo semestre de 2024. E o Vasco, onde ele foi formado, tem conversas adiantadas com o Felipe Coutinho e a coisa está muito próxima de acontecer. Uma outra informação complementar sobre o Felipe Coutinho é que a ideia dele é assinar um contrato por dois ou três anos com o Vasco da Gama. Ainda não há uma definição do tempo de contrato de Coutinho com o Vasco, mas saindo a rescisão lá com o Aston Villa, tudo certo lá com o Aston Villa, a rescisão é feita, ele já livre de contrato. A ideia inicial do jogador é firmar um contrato com o Vasco de dois a três anos. Foi a informação do jornalista Bruno Andrade da UOM. Então, está próximo aí de acontecer o retorno de Felipe Coutinho e é uma informação, cara, boa demais, boa demais. Acho que está todo mundo muito ansioso pelo retorno de Felipe Coutinho. É um jogador ainda jovem. É claro que ele teve alguns problemas físicos nas últimas temporadas. Não é o mesmo Felipe Coutinho de 2018 na Copa, onde ele foi talvez o melhor jogador da seleção brasileira naquela Copa de 2018. Se passaram aí já seis anos, né? Mas eu ainda acho que o Felipe Coutinho no futebol brasileiro vai fazer muita, muita diferença e vai ser muito importante para o Vasco da Gama. Ele tem apenas 31 anos de idade, né? Está muito novo ainda, tem muita lenha para queimar e acho que vai ajudar demais. Enfim, vamos esperar. Eu saio na rua, cara, ontem no jogo do Vasco. O que mais me perguntava é, Juninho e Coutinho vão voltar mesmo? Juninho e Coutinho vão voltar mesmo? O que você está sabendo? Vai voltar? Bom, dando aqui a minha opinião, eu acho que vai voltar. Eu acho que as coisas estão muito bem encaminhadas e a tendência é que o Coutinho volte ao Vasco no meio do ano. Está próximo, né? O sonho está próximo de virar realidade. Vou ficando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações, vascaínas. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau.